Alô senhor, simplesmente romântico Segue de novo, você é gasolina e eu não nego fogo Mas o problema é que eu te amo De copa e alma, ressaca de amor não mata não Se matasse já tinha dado um troço nesse coração Mas o problema é que eu te amo De copa e alma, ressaca de amor não mata não Se matasse já tinha dado um troço nesse coração É Tati Pinker Aham, aham Outra vez eu caí, tô aqui bebendo do seu beijo Recaí, olha aí, me embriaguei de novo Você é gasolina e eu não nego fogo Mas o problema é que eu te amo De copa e alma, ressaca de amor não mata não Se matasse já tinha dado um troço nesse coração Mas o problema é que eu te amo De copa e alma, ressaca de amor não mata não Se matasse já tinha dado um troço nesse coração Mas o problema é que eu te amo De copa e alma, ressaca de amor não mata não Se matasse já tinha dado um troço nesse coração